Muito bem, dentro dos limites de distanciamento, convidamos, por favor, dentro das possibilidades que todos os convidados aqui se aproximem com o local do evento. Bem, retornando aqui na CEDAI, nós estamos agora nesse momento, para vocês que já nos acompanham aí, então estamos retornando aqui para o momento celebrativo. Todos os convidados para a inauguração da sala de pompas, levará o nome aqui do Geraltão, funcionário da CEDAI, Geraldo Gonçalves. Nesse momento, gostaríamos de agradecer, informar e anunciar a presença do senhor Marco Aurélio da Mato Porto, diretor da região do interior da CEDAI, senhor Marielle, senhor Marielle Felisberto Nogueira, da PMO, que é a violência norte, senhora Sônia Helena Miranda, dos Paranis, assistente da violência regional, assistente administrativo e financeiro, o melhor assistente administrativo e financeiro, o senhor Eudomar Mafra, de Aguiar Júnior. A chefe do Departamento de Atendimento Comercial, Faturamento e Arrecadação, senhora Salomente Lima Sá. A coordenadora de atendimento comercial, senhora Josi Variego da Silva. A coordenadora de atendimento comercial, senhora Josi Variego da Silva. A chefe do Departamento Técnico Internacional de Produção e Controle de Qualidade, o Marco Aurélio da Geobraga. A coordenadora de núcleo Itaúva, Cardoso Moreira e São Fidelis, senhor Carlos Orlando de Oliveira Afonso. Senhor Edson Jorge da Silveira Sousa, coordenador do núcleo de São Valdabar e São Francisco de Itabapuana. O coordenador de eletropecânica, Geraldo da Silva Soares. A coordenadora de controle de qualidade, Sabina Sérvia Chagas do Rosário. Senhor Heloísio Antônio Gomes Soares, recarregado do núcleo de Itaúva. Responsável pelo núcleo de São João da Barra, Josimar Dias Monhães e Valdirei Matipa Joveira. Senhor Rogério Santos, assessor da diretoria do interior. Registramos a presença também do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento da região. A Geraldo Gonçalves, popular Geraltão. Essa homenagem ao nosso querido e saudoso Geraltão, que foi um funcionário da CEDAI aqui em São Fidelis, que se destacou não só pelo seu profissionalismo e pela sua técnica e capacidade técnica, mas também pela sua popularidade e unanimidade entre seus pares e toda a comunidade fidelense. Para tanto, convidamos aqui à frente o senhor Josimar Violante, que é o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento da região norte do Oeste do INC. Vou tirar a máscara, vou facilitar um pouco aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais um abrir dos olhos, por mais um levantar, por mais um dia. Diante de todo o acontecimento que está nos afetando diretamente, essa pandemia, eu costumo dizer que cada dia vivido é uma vitória. Temos que agradecer a Deus, já são quase 600 mil vidas ceifadas por esse vírus, e isso mexeu muito com o nosso. Dificilmente não tem um familiar aqui que não perdeu o seu ente querido. Então, temos que agradecer todos os dias a Deus por mais 24 horas de sua previdência. Então, primeiramente, agradecer a Deus por dar oportunidade de nós estarmos aqui fazendo essa homenagem a um companheiro, um amigo, um irmão, que é o nosso amigo, Geraldão. Ao mesmo tempo que é muito fácil falar de Geraldo, é muito difícil, porque nada que a gente podemos fazer aqui vai pagar a saudade, por todo o coração que a gente queria estar e já fica o Geraldão aqui. Porque eu tenho certeza que o Geraldão estaria de frente na batalha de manter essa empresa estatal e indivisível e pública. O Geraldão foi um cara que, a palavra para mim definir, Geraldão, amor. Porque hoje está acabando o amor próximo. E o Geraldão é aquela pessoa que, quando a gente ia fazer qualquer coisa aqui para ajudar um companheiro, ele era o primeiro a se levantar e falar assim, eu estou junto. Companheiro que ajudava todos, não discriminava ninguém. Companheiro que não tinha hora para nada. E aqui, o senhor diretor, Ramiel, sabe disso. Aqui no interior é diferente, porque às vezes no Rio de Janeiro, as pessoas não sabem quem é o chefe. Aqui em São Fidelio, como outras cidades também no interior, eles ligam direto para a gente que é funcionário, porque sabem que nós vamos atender da menor maneira possível. Então, o Geraldão, por muitas vezes, meia-noite, uma hora da manhã, quando estourava uma adutora, uma rede, as pessoas ligavam direto para o celular dele, para ele resolver o problema. Quando tinha uma falta d'água, as pessoas, muitas vezes, não ligavam para o telefone fixo, a sociedade, ele ligavam para o Geraldão, porque ele tinha o maior Brasil, ele tem que ver, não tinha dia, não tinha hora, não tinha nada. Geraldão é um exemplo de funcionário, ridicado, deu a vida pela essa empresa. Geraldão bebia água da torneira ali, não tinha esse negócio, nem o fio do Geraldão chegava em qualquer lugar, apanhava na bica, às vezes a gente estava fazendo uma rede na rua, ele apanhava a água naquele, descartava os índios de verão e tomava. Ele confiava no produto que a gente entregava. sempre confiou a população. Então, Geraldão, se eu for ficar falando as qualidades, as histórias de Geraldão, essa tarde fica pouco. E eu estou muito emocionado, muito emocionado mesmo, de estar fazendo essa homenagem. Sei que, às vezes, a gente fica triste, que às vezes a gente só lembra da pessoa depois que parte. A gente tem disso. Mas, quero falar família de Geraldão. Então, pode ter certeza que nós, companheiros de trabalho, nós valorizávamos ele sim. Nós tínhamos ele como irmão, tínhamos respeito a ele. Às vezes, não são valorizados pela companhia, mas os companheiros de São Fidelis valorizavam o amigo Geraldão. Eu quero aqui estender um abraço a todos os companheiros que estão aqui, a toda a família. E, se Deus quiser, aonde ele está, tenho certeza de mim, tenho certeza de Zé, de Robinho, de Tubarão, todos sozinhos, que ele está muito feliz com essa homenagem. Ele tem certeza disso. Tem certeza que eu confio no Deus, que eu sigo, que é os bons do lado dele também. É isso que nos alivia a dor. É isso que nos conforta, que ele está em um lugar que não tem mais sofrimento, não tem mais dor de cabeça, não tem mais pessoas ligando para ele fazer por certo acordo. Ele está na paz. Tem certeza. Então, quero agradecer aí ao nosso gerente, a Niel, porque isso aqui que está acontecendo hoje é um sonho de Geraldão. Esse danço conjunto de motobola, eu não vi que está ali. Essa obra, que se Deus quiser, daqui a alguns dias, eu vou inaugurar a gerente, a Niel. É um sonho dele. É um sonho de Geraldão, de dar uma melhor população, para a comunidade. É um sonho dele. Eu tenho certeza que ele está feliz, igual nós aqui em São Fidel, que estão nesse momento. Então, meu muito obrigado, de coração, a todos vocês que estão aqui. Muito obrigado a todos. Na sequência, dessa homenagem ao nosso amigo, Geraldão, com a palavra, nesse momento, a sua filha, Gisele Barreto Gonçalves. Obrigada. Se eu não conseguir falar, eu não sei, né? Primeiramente, quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Vieram de perto concluir essa homenagem para o meu pai, uma realização de um sonho dele, há anos, era ver essa bomba aí. Falar de Geraldo, da Sedai, não precisa nem falar nada. Cada olhar dele, eu tenho certeza que ele está de lá, muito feliz, por isso que está acontecendo aqui hoje. Só isso já nos enche de muito orgulho dele ter feito parte dessa equipe da Sedai. A Sedai para o meu pai era simplesmente tudo. Meu pai não tinha dia com a família. O meu pai deixava de curtir e fazer evento com a gente para estar presente na Sedai. quando estourava um cano ele ficava até as altas madrugadas para poder consultar. E um cara que veio do interior, não tinha faculdade, não tinha mestrado, mas um cara era foda. Essa é a palavra para ele. ele sabia tudo, todas as máquinas que aqui estragavam, ele não perturbava nenhum chefe. Ele pegava, colocava a mão na massa e consertava, porque ele era muito inteligente. tinha uma máquina que eu acho que está por aqui hoje, não sei se está, que ele andava nela para cima e para baixo, chamado de gafanhoto. Quando a gente olha essa máquina a gente lembra dele, porque ele vivia naquela máquina para cima e para baixo. E teve de cair nela, mas ele tantas vezes que ela estragou, ele próprio consertou. Eu lembro quando eu era menor que nós viemos para a cidade, meu pai dava plantão ali na cidade de cima e para a gente ter um momento de lazer com ele e ficar próximo dele, porque meu pai era um cara muito família. era um momento mais alegre da nossa vida quando ele levava a gente para aquela sede ali em cima e espalhava colchão e a gente ali dormia e no meio daqueles pés de manga a gente se divertia, a gente brincava enquanto ele trabalhava. Isso para a gente era a maior felicidade da gente, era poder estar com ele no trabalho dele. e quando meu pai quando tinha privatizações vão privatizar a cidade ele era o primeiro a organizar um montirão ele tirava todo mundo de casa tinha que ir todo mundo e a gente partia para o Rio de Janeiro e a gente ficava lá debaixo de sol gritando porque ele não queria que essa empresa fosse privatizada. E se hoje estão tentando privatizar a CEDAI nós família Geraldo Gonçalves estamos com vocês porque esse era o sonho meu de ver a CEDAI uma CEDAI melhor porque aqui em São Fidelos a CEDAI ela trabalha quando falta água rapidamente é solucionado o problema e se vier a ser privatizada quanto que a população vai estar perdendo nós não podemos deixar isso acontecer como família como filha eu estou aqui falando que vocês podem contar com a gente meus irmãos minha tia a minha mãe ainda falta muita gente porque a família é grande mas pode ter certeza que a briga a batalha vai ser boa e a gente todos unidos eu tenho certeza que a vitória chegará muito obrigado eu quero agradecer de coração cada vocês todos que conviveram com meu pai tiveram a oportunidade de conviver com aquele cara aquele ser brilhante amigo verdadeiro filhão o cara que não tinha fofoca não tinha intriga e se levasse pra ele ele não dava ouvido porque aquele cara de justo meu pai por isso que ele estava agora com Deus e hoje é motivo de felicidade estou chorando porque é saudade e eu não tenho certeza que ele queria estar aqui hoje ele nunca gostou de homenagens colocar como o chefe e quando ele foi reconhecido eu peço até muito obrigado pra vocês ter colocado o chefe antes dele falecer de ter colocado e exaltado o cara que era e que foi pra essa cidade meu muito obrigada então eu só agradeço vocês a cada um que conviveu com ele que respeitou que amou assim como a família muito obrigada na sequência convidamos o senhor Hélio Anormal que é o presidente do sindicato dos trabalhadores em saneamento da região norte e noroeste fluminense dá licença também tirar a máscara mesmo momento difícil pelo qual nós passamos mas em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras do setor de saneamento quero aqui expressar ainda que no momento como esse que mexe com todos nós quero agradecer o privilégio de poder estarmos aqui reunidos nessa manhã já quase tarde nessa data tão importante para todos nós trabalhadores e trabalhadoras do setor de saneamento quero cumprimentar o diretor do interior assim o fazer no cumprimento os demais gerentes aqui presentes quero cumprimentar a esposa do irmão amigo parceiro de luta momentos felizes momentos de dificuldade mas cumprimentando a senhora cumprimenta toda a família do Geraldo falar do Geraldo já foi dito aqui é muito fácil todos nós sabemos existe momentos na vida de todos nós e são momentos diferenciados são momentos bons momentos ruins mas a vida é feita de momentos e esse é o momento no presente pelo qual nós estamos vivendo essa singela homenagem a esse homem de caráter de postura de determinação de luta pela desigualdade social companheiro que merece todo o nosso respeito o Geraldo é isso o Geraldo é aquela figura pela qual já foi aqui dita pela sua filha e por todos nós em especial quando se fala em São Fidelis é uma cidade diferenciada eu tenho muito orgulho muito orgulho Josemar companheiro de São Fidelis eu me considero morador de São Fidelis tive o privilégio de receber o título de cidadão fidelense meu companheiro Ranieri hoje chefe diretor regional aqui gerente regional aqui das cidades do norte do estado eu tenho muito orgulho de ser a pontos e a todas são 40 anos de dedicação a essa luta da organização da classe operária da classe trabalhadora e a família do Geraldo está inserida diretamente isso foi dito aqui agora e nós presenciamos isso durante a nossa história exatamente o que foi relatado pela filha do Geraldo que agora e isso reflete nos demais funcionários com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas de trabalho de diversos outros municípios e por ser fidelense também quero dizer isso São Fidelis tem um DNA diferente tem um DNA diferente não era o funcionário da SEDAI que ia para o embate era a família era a família dos trabalhadores que iam junto e a família desses trabalhadores diretor Marco Aurélio tinha plena convicção de que estava numa luta incessante e que permanece até os dias de hoje com uma finalidade de cuidar de um bem público que é a água um bem que atende na sua essência a 70% do corpo humano do corpo humano nós dependemos da água para a sobrevivência e nós trabalhadores e trabalhadoras por reconhecermos a água como um bem essencial conseguimos introduzir isso na coletividade e São Fidelis hoje é uma cidade da resistência Carlos Orlando é uma cidade da resistência contra a entrega desse bem tão precioso que é a água para aqueles que pensam apenas no lucro o lucro da água é exatamente a saúde de todos nós a água é vida e não é mercadoria a água não pode ser produzida como produto de negócio e por mais que estamos vivendo nesse momento continuaremos firme na luta na resistência contra a entrega desse bem tão precioso a aqueles que só visam o lucro o lucro da água é o respeito à vida de ser humano então continuaremos como sempre quero imensamente agradecer a família sedayana por essa homenagem a esse bravo companheiro geral foi um exemplo de companheiro para todos nós é exatamente o que a filha falou e eu me recordo quando da primeira vez que fui eleito presidente esticado a gente acaba abdicando muitas vezes de estar próximo da família me emociono porque você tem razão eu também passo por isso os meus filhos cresceram vendo a gente na luta na defesa de algo que nós defendemos o trabalho o trabalho não é estou falando de emprego eu estou falando de um trabalho o trabalho dignifica o homem e a mulher e o que nós precisamos é isso o que nós queremos é trabalhar dignamente fruto do suor do nosso trabalho é que a nossa sobrevivência infelizmente José Mar colocou aqui vivemos em um país democrático mas um país injusto onde poucos sem muitos e muitos praticamente não tem nada nós queremos e vamos lutar sempre pautado pelos princípios éticos e profissionais para que nós tenhamos o Brasil mais justo para que nós tenhamos um Estado mais justo para que nós tenhamos uma sociedade mais justa não abriremos mãos dos nossos princípios dizendo a vocês quero fazer aqui uma pequena homenagem nesse momento em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras do setor de saneamento no Brasil lutaremos incansavelmente contra a entrega da soberania nacional e aí trazemos aqui para a família do Geraldo em nome desses companheiros que sempre acreditaram e acreditam no nosso trabalho em defesa do coletivo que são os trabalhadores e as trabalhadoras você não vai ficar mal chorado não vem cá para você ler vem cá eu sei que você não vai ser mal chorado vem cá compartilha aqui a gente fala assim saudade eterna eu digo o seguinte até breve até breve Geraldo Geraldo ele não partiu eu creio tenho certeza que muitos nós cremos Geraldo apenas chegou nós estamos estamos aqui mas eu tenho certeza que um dia nos encontraremos na glória isso nos conforta isso nos dá a certeza de quem quem nós confiamos e quem nós confiamos eu tenho dito Marco Aurélio nós confiamos em alguém que pode todas as coisas por esse motivo um dia nós estaremos todos juntos juntos em alegria diferentes dessa alegria momentânea em que nós vivemos a alegria desse mundo é o ter eu tenho eu mando eu faço a alegria que nós vivemos não é essa alegria do ter é a alegria do que nós somos o que que nós somos uns para os outros nós somos amigos nós somos irmãos nós estendemos as nossas mãos àqueles que mais precisam é isso que nós devemos ser e infelizmente a gente vive muito o ter eu tenho que ter isso eu tenho que ter um carro melhor eu tenho que ter um objeto melhor onde a gente na verdade deveria estar pensando muito mais em ser do que ter que sirva de reflexão para todos nós e dizer Geraldo Geraldo como diz todo o movimento sindical Geraldo presente Geraldo presente Geraldo presente em nome do nosso sindicato essa pequena homenagem a família e eu peço o senhor não pode chorar que eu já chorei com você também tá bom firme e forte vou botar o outro não quero que você leia Nossa homenagem gratidão e relacionamento e reconhecimento pelo serviço prestado ao Fidelense companheiro dedicado à família aos amigos e ao trabalho sempre comprometido com as pausas coletivas um guerreiro incansável na luta pelo saneamento público e de qualidade para a população teu legado será perpetuado na vida de todos nós obrigado receba receba essa pequena homenagem a guerreira dele de muitos anos de batalha para receber essa homenagem porque ela foi guerreira junto com ele lutou até a morte em nosso nome em nome dos trabalhadores essa pequena homenagem a essa mulher guerreira que sempre esteve ao lado da família cedaiana e que certamente continuará junto de nós geral do presente produz nós um abraço felicidade e até breve um abraço Geraldão geral do presente na sequência convidamos o diretor da região do interior o senhor Marco Aurélio da Mato Porto boa tarde a todos em nome da diretoria da cedai cumprimento aqui o diretor o gerente regional Ranieri e cumprimentando o Ranieri cumprimento todos os funcionários da cedai diretor aqui também do sindicato os familiares do Geraldo que eu não conheci eu não sou da cedai estou aqui na cedai há um ano mas quando o Ranieri me propôs e me trouxe essa proposta de homenagem eu falei o Ranieri eu tenho 40 anos eu sou funcionário do DR é um órgão público também então ele me falou dessa proposta de homenagem e perguntou se eu viria aqui inaugurar eu falei pode inaugurar pode colocar o nome do Geraldo na sala de captação e pode contar para minha presença porque eu vou lá porque eu sei eu tenho 40 anos de serviço público eu sei da importância dos órgãos públicos eu estou junto com vocês da cedai eu sei dessa importância dos órgãos públicos a cedai está passando por esse momento aí de não é privatização mas está sendo repassada uma parte da cedai a cedai não vai deixar de existir ela continua existindo aqui na região depende muito dos prefeitos no interior se o prefeito manifestar interesse continuar com a cedai nós vamos continuar e é interesse da cedai continuar então depende muito hoje o marco do saneamento depende da vontade própria de cada prefeito do interior e essa homenagem apesar de não ter conhecido seu pai o seu esposo eu quando eu percebi que era uma homenagem vinda dos funcionários através do Rainer e do gerente que me colocou eu falei olha esse funcionário realmente deve ser uma pessoa muito especial porque quando você escolhe uma pessoa para colocar o nome numa sala uma cerimônia singela mas que parte dos amigos e dos companheiros de trabalho é porque é uma pessoa que não que esteve aqui conosco e não ficou em vão é uma pessoa realmente muito especial apesar de não ter conhecido seu pai o Geraldo eu tenho certeza e por tudo que já falaram dele aqui hoje que era realmente uma pessoa muito especial então eu fico muito feliz em estar presente aqui em inaugurar essa sala com o nome dele e quero dizer para os funcionários da CEDAI que podem contar com a diretoria do interior está de portas abertas para receber qualquer reivindicação qualquer pedido de melhoria a gente está lá na sede lá do Rio mas através do Panieri aqui a gente está de portas abertas para recebermos da melhor maneira possível então eu agradeço é um motivo de orgulho para a família ter essa homenagem eu acho que toda a família tem que ficar muito orgulhosa do pai do filho do parente que vocês tiveram então vamos inaugurar a sala foi um pedido do Panieri também eu estou lá um ano que eu estou como diretor logo quando eu entrei na diretoria ele falou doutor a gente está precisando comprar lá umas bombas novas lá para São Fidelis eu falei Panieri o que depender de mim nós vamos agilizar de recurso tudo o que precisar e aí um tempo depois nós conseguimos realizar isso e aí estamos num momento aqui de felicidade inaugurando aqui esse conjunto de bombas para melhorar a captação de alva bruta e com o nome de um funcionário exemplar e uma pessoa que eu estou vendo que é muito querida aqui na cidade e na cidade tá bom obrigado a todos vamos inaugurar então um abraço na sequência da homenagem convidamos aqui à frente o senhor Manieri Felisberto Nogueira da gerência norte e logo após a homenagem estará explicando para a gente aqui o que representa esse novo conjunto de motobombas de captação aqui para as sedais São Fidelis Boa tarde a todos dia é tarde né obrigado aí pela presença da família do Geraldo essa cinzela homenagem a vocês da família é uma coisa que eu queria fazer é que me realizava tá que eu vivi muito com o Geraldo eu apesar de ser daqui da região de São Fidelis eu sofri muito com ele muito batalhando tentando chegar aonde nós chegamos hoje que a gente aqui no final dessa dessa construção né dessa nova captação a gente não estava tendo tempo nem de tirar a bomba para consertar estou resumindo para vocês a gente tirava a bomba quando chegava na oficina a outra já estava quebrada em geral daqui em cima não saia daqui ele ficava como mais ou menos um tempo nós viramos a noite tentando aqui ou seja o que você falou coberta de razão realmente ele dedicou tudo o possível o possível inclusive superando até a doença né que ficou que levou ao falecimento dele né ele não media esforços e eu à frente da gerência 12 anos sempre tentei sempre tentei e com a chegada do Marco Auré a gente conseguiu a aquisição desses conjuntos e que hoje toda a funcionários da SEDAI aqui de São Fidelis viram que é fácil de se fazer mas a gente depende da diretoria o diretor hoje é presente com a gente eu agradeço o senhor Marco Auré pela presença o apoio que você tem dado à gerência não é só aqui aqui o senhor hoje está proporcionando para a gente essa nova inauguração da captação melhorando não só as condições de manutenção como também a qualidade e a quantidade tá na sua gestão também nós estamos refazendo o sonho do Geraldo que se é a subida e a descida da tubulação no Morros daqui de São Vicente de Morro do Cruzeiro nós estamos aí com as ferramentas as peças que não teve o nome de fazer algumas outras peças mas dentro de 15 dias a gente vai começar a fazer esse sonho do Geraldo também que era outra dor de cabeça que ele tinha que era fazer refazer tanto é que teve no dia que a gente estava fazendo o assentamento da população que já está no lugar teve um funcionário que chegou para mim e falou assim Anélio eu tenho 40 anos de sedar aqui em São Fidelis eu nunca vi o que está acontecendo em São Fidelis então não só isso não só a captação como essa extensão de leis como a ampliação e melhoria do laboratório eu agora recebi a informação de uma pessoa que está solicitando aquela obra que nós conversamos ontem que é o do Braginho que você também já autorizou ontem a construção do booster que vai começar semana que vem a gente vai colocar água no Braginho dentro da minha gerência a qual você apoia não é só São Fidelis é bom deixar claro isso as pessoas aqui eu tenho o Carlos Orlando que é responsável por Cardoso Moreira além de São Fidelis Cardoso Moreira nós estamos fazendo uma nova sala de atendimento da comercial a qual se Deus quiser o senhor vai vir para inaugurar também em Italva nós fizemos aqui a renovação toda da captação também inclusive morreu até um funcionário nosso nessa captação foi totalmente remodelada na região de São João da Barra o senhor também a proteção do muro da captação o senhor também está lá pronto e está autorizando e fazendo tudo hoje nós estamos começando a reinstalação da captação que o rio levou não é isso Maldinei e Josimar é isso então não é só São Fidelis o senhor está dando aqui um mil e perigo de 12 anos o senhor está podendo proporcionar isso para a gente eu tenho 40 anos de casa e 12 anos de gerência e é a primeira vez que a gente tem um parceiro eu falo que é um parceiro não desfazendo dos outros mas cada um da sua forma da sua maneira simples e quero deixar bem claro aqui a todos os trabalhadores de São Fidelis e a todos os coordenadores do departamento eu hoje eu posso mergulhar porque enquanto a gente vai lá na diretoria a porta realmente está aberta está aberta ele atende ele escuta sabe dizer sim e também sabe dizer não mas da maneira muito muito aberta muito sincera tá então isso aqui foi uma ideia que eu e o Carlos Orlando ele estava pensando nessa como fazer Carlos Orlando eu falei eu queria fazer isso em homenagem ao seu pai em homenagem ao Geraldão eu estava devendo isso no meu coração tá o senhor falou não é à toa essa homenagem tá são pessoas eu no passado em São Francisco eu também fiz uma pequena homenagem às pessoas que foi o Marcos Seabra que faleceu também foi uma pessoa na região de São Francisco também desbravando lugares para se chegar aos postos artesianos lá na região de São Francisco o Paulo Brito que também foi outro incansável na região de São Francisco enfim são pessoas que se destacaram na companhia né então eu me sinto muito orgulhoso de ter conhecido ter trabalhado e ter e estar podendo fazer uma sincela uma singela homenagem a vocês da família e a mim mesmo tá que são pessoas que me ajudaram me ajudam a equipe é muito boa tá ótima graças ao nosso amigo Marco Alegre tudo que eu peço eu eu consigo com ele é só eu justifico quem eu quero quem eu não quero eu tô descobrindo talento a gente tá descobrindo talento porque tem pessoas aposentando pessoas falecendo pessoas entrando no PDV então a gente tá descobrindo talento hoje o meu chefe da eletromecânica ele era um operador lá em Gardaú então hoje a parte elétrica dele de toda a gerência tá entregue a esse cara que a a equipe dele é pequena se dedicando tem várias pessoas que tão aí se apresentando e vendo a nossa dificuldade vendo o nosso trabalho sério e tão se se apresentando para trabalhar tá então é a nossa briga é nada que são 40 anos tá bem deixa eu começar vamos lá então vamos lá vou agradecer a filha do geral que comentou sobre a reta escavadeira eu escutei e se eu puder ajudar eu vou ajudar de alguém de vocês da família que um dia que fosse leiloada essa reta vocês queriam adquirir e o que eu puder fazer eu vou fazer tá bom eu vou tentar fazer o dia que for leiloada se acontecer isso ela tá lá em cima ninguém mexe nela o Idomar é responsável por ela pelo patrimônio ninguém tira se tirar eu vou querer saber é um pouco disso que eu tô assumindo com a família eu sei que é um é um bem não é nem nem um valor né é um bem que representa tá e em termos de hoje Marquarei com essa reta que só andava com geral hoje o senhor proporciona hoje uma reta terceirizada tá ali na frente zerada só atende 24 horas só atende 24 horas a toda a região nossa então também tá aí nós temos caminhão pipa temos quatro caminhões pipa nós não tínhamos caminhão pipa hoje a comunidade tem quatro caminhões novos atende toda a comunidade lá de nossa gerência nós temos carros nós temos carros da chisona manutenção nós temos o escritório escritório da loja de atendimento aqui com novos novos que o senhor também ajudou pra proporcionar enfim tá precisando fazer alguma coisa mas tudo se Deus quiser nós vamos ter mais de uns 40 anos pela frente pra tentar resolver o resto se Deus quiser tá bom então por isso a gente aqui a gente não trabalha sozinho a gente pode o José Mar o Carlos Orlando nós trocamos algumas algumas imagens pra gente fazer homenagem à família de alguns momentos que eu tinha guardado no meu telefone nas minhas coisas do dia a dia do Geraldo aqui tá então queria dar início aí dessa queria pedir a vocês chegarem pra cá pra vocês conseguirem ver aqui por favor Geraldo Gonçalves esse foi o nome escolhido por Dona Maria José Antônio Gonçalves conhecido como Geraldão da Sedai pelos velhos amigos e companheiros de trabalho nasceu no dia 8 de outubro de 1959 e faleceu no dia 27 de junho de 2018 resumir a sua trajetória em 5 minutos não é uma tarefa fácil para quem viveu com muita intensidade mas sido criado pela vó Melinda em usina pureza quem o ensinou a ser um guerreiro que não foge da guerra casou com o invadir os barrilhos e tiveram 6 filhos na época trabalhava na usina de cana e nas horas vagas vendia pipoca para complementar a renda não foi uma batalha fácil mas pra ele só precisava vir a adversidade que ele batia no peito sem murmurar e seguia em frente com muita honestidade e determinação um negro com marcas de rádio pelo corpo saiu da roça para tentar uma vida melhor na cidade com sua família ensinou os filhos a não ter vermelho do trabalho típico mostrou para a sociedade como ser diferente sem faculdade e mestrado sua arte está estampada no colégio estadual e nas ruas de São Tibelas a vida lhe trouxe várias oportunidades passou no concurso da SENAI junto com o seu irmão da mágoa salve hoje juntos no céu sempre muito curioso e teimoso mas essas características que o fizeram ser o chefe da SENAI que entrava no buraco com os companheiros de trabalho que não deixava um amigo na furada sozinho e que amava o que fazia até nas horas vagas com a família não tirava o seu uniforme para assim atender a população em sua distância não posso deixar de falar que amava uma festa para ver sua família realizou vários sonhos mas a realização de ter o seu sítio foi de uma felicidade se você pudesse estar aqui para ver como seu sítio está hoje tenho certeza que está feliz pois com a união de seus filhos deram andamento ao seu sonho pai essa homenagem é para agradecer por ter morrido dando seu sangue para essa empresa seu nome está estampado em cada lado em cada canto da SENAI pelo excelente trabalho prestado durante sua passagem por aqui conhecemos cada ambiente dessa empresa participamos de cada briga contra a privatização e comemoramos vários dias do trabalhador a SENAI morava dentro de você você é e sempre será um verdadeiro guerreiro que não tira vidas nem causa derramamento de sangue mas que defende sua casa contra todos os problemas e adversidades sua luta diária não era por conquista de território mas por conseguir bem estar de todos os membros da sua família sua esposa seus filhos Gênero Nora quem você considerava filhos também seus negros seus irmãos e todos os que você amava incondicionalmente e é por isso que temos tanta admiração por você seu suor e sacrifício está espelhado no amor que moveu você a nunca desistir nosso sustento sempre foi fruto de seu grande empenho e tantas foram as vezes que ouvimos suas salas palavras seus conselhos sempre oportunos que na verdade nos tem sido bastante úteis seu exemplo sempre será um grande modelo que vamos querer imitar e a nossa gratidão nunca terá fim ser filho e amigo desse homem foi um privilégio você sempre será o nosso herói um exemplo de um homem um pai carmão atento e presente Geraldo Gonçalves esse fez história em memória a sua trajetória nessa presa que tanto amou e morreu por ela queremos agradecer a todos os checos e amigos dessa casa podemos dizer que ele foi amigo de todos e por isso está recebendo essa homenagem pelo excelente trabalho prestado estamos realizando mais um sonho seu o choro hoje é de alegria gratidão era sua fase e hoje agradecemos pelo respeito e carinho ao nosso Geraldo Gonçalves que merece uma salva de palmas e a paz esse momento emocionante do senhor da Gerência Norte convido a todos para a inauguração da nova loja de atendimento ao corpo externo aqui no prédio da CEDAI bem, nesse momento então nós, São Tibélez da região estamos trazendo aqui para vocês que nos acompanham imagens ao vivo de todo esse momento celebrativo de inauguração de homenagens aqui hoje pelas novas instalações das bombas na CEDAI de São Tibélez e também a homenagem à inauguração da sala onde estão o sistema de bombas novas para receber então aqui que vai sair daqui a pouquinho estamos aguardando aqui nesse momento vocês que estão acompanhando a gente ao vivo então esta sala aqui onde estão instaladas o sistema novo zerado das bombas novas sendo um em funcionamento e a outra zerada de reserva como já foi explicado anteriormente para vocês que nos acompanham diariamente e a CEDAI podemos dizer assim a nova CEDAI de São Tibélez onde estamos hoje trazendo esses momentos importantes a inauguração é, vai ser e é bom entrar já porque ela tem que tirar pra ficar de novo tem que ficar de novo bom, e para vocês que acompanham esses momentos nossa boa tarde já nós estamos desde a manhã aqui fazendo toda a transmissão ao vivo para vocês aí do São CEDAI do RJ e que deixamos aqui então toda essa alegria pela informação do dia a dia trazendo então esse compartilhamento com todos vocês que nos acompanham tá bom estamos só nos preparativos aqui no aguardo da chegada aqui dos representantes do sistema de coordenação para então iniciarmos esse momento onde vai ser descerrada a placa em homenagem à sala Geraldo Gonçalves tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 muito importante, pelo qual nós estamos alegres, porque estamos aqui prestigiando a família do Geraldão, e ao mesmo instante, contando parte da direção da empresa, o gerente regional, o diretor do interior, colocando claramente que a CEDAI tem total interesse em continuar. E que depende de quem? Depende exclusivamente do prefeito daqui de São Fidelis. A CEDAI tem contato vigente com a companhia, com a prefeitura, e o que nós queremos? Chamar para essa responsabilidade o prefeito do município, que não assine esse documento entregando esse órgão tão importante que é a CEDAI para a iniciativa privada. Agora, vamos procurar o prefeito, vamos conversar com o prefeito, nós sabemos que se ele entregar esse serviço na mão da iniciativa privada, as tarifas vão aumentar exorbitantemente, vai ser ruim para toda a população e hoje, a demonstração de que a coisa pública pode funcionar e funciona bem. É o que está acontecendo aqui hoje em São Fidelis. Então, assim, o que nós defendemos é uma CEDAI pública, a água como um bem público, um bem essencial à vida e esperamos que as palavras hoje do nosso diretor do interior se confirmam. Agora, depende exclusivamente do nosso prefeito. E, na mesma situação da dependência do prefeito, cabe também a mobilização da população de cobrar, juntamente com suas representações, no caso, os vereadores, o Legislativo, para que, junto com o prefeito, é isso que a gente está entendendo, faça essa mobilização, se fortalecendo para impedir a privatização quando as cidades são fidelas. Exatamente. O Legislativo tem um poder muito importante. O Executivo não pode simplesmente dizer que vai assinar o contrato sem que passe pelo Legislativo. A Câmara de Vereadores tem muita responsabilidade também nesse momento, que é um poder importante. E, pelo que eu percebi, conversando com alguns vereadores, eles estão contra esse posicionamento. E esperamos que, muito em breve, a gente consiga fazer com que, realmente, eles não assinem esse convênio e agirem o que é que nós queremos? Crescer a CEDAI, não só aqui na sede do município, mas crescer a CEDAI, inclusive, para os bairros e os distritos que não recebem água. E não é só água, não. A CEDAI tem o compromisso de levar água tratada, coletar o esgoto, o tratamento do esgoto. Essa é a responsabilidade da Companhia Estadual. Agora, cabe ao prefeito, porque ele é o poder concedente. Então, o prefeito tem a obrigação e o dever de fazer isso. Ok. Elin, São CEDAI da CEDAI agradece a sua brilhante participação aqui hoje e esclarecendo para toda a população de São CEDAI, que até então está procurando um norte para se fortalecer, para se mobilizar, para impedir a venda da nossa empresa. Só para terminar, é muito importante, eu disse isso já algumas vezes, faz-se necessário uma audiência pública, onde possamos todos nós debatermos esse assunto, mostrarmos que a empresa pública, ela é pública e eficiente para atender aos munícipes de São CEDAI. É isso que nós queremos e esperamos que o prefeito entenda e a Câmara de Vereadores chame a audiência pública para debater o assunto. É isso que nós estamos querendo neste momento. Muito obrigada. Ok. Um abraço ainda a todos que estão aí compartilhando e a gente agradece a participação. Ok? Vamos.